O Tiago é amigo da família e ajudou nas buscas por Bruno Gonçalves Mon, de 16 anos. A procura começou ainda na noite de domingo. Nossa comunidade, uma comunidade pequena, onde todo mundo conhece, todo mundo, né? Teve um chamamento aí pelas redes sociais, o pessoal pedindo para comparecer, os amigos, os parentes e tal. E quem pudesse, pudesse contribuir de qualquer forma, eles convidou para ir até o último local que ele tinha sido visto, que era próximo ao condomínio. Ele lembra como foi o trabalho da Força Tarefa, que envolveu parentes, amigos e o corpo de bombeiros. Nós pegamos o sentido, o trajeto e foi tentar acompanhar. Nós fizemos uma triangulação de informação e ficamos trabalhando bem próximo ao local que ele foi encontrado. O corpo de Bruno foi localizado no fim da tarde desta terça-feira. Os repórteres Gabriel Almeida e Juscelino Noleto acompanharam tudo. Nesse momento nós estamos chegando aqui em um local onde, segundo as pessoas que estão nesse carro, que são mateiros, pessoas que já têm um certo costume em entrar nessas regiões de mata, eles disseram que o jovem foi então encontrado. Nossa equipe está agora chegando bem próximo desse local. A gente repara, inclusive, que são duas caminhonetes. Essas caminhonetes estão se aproximando de uma região bem fechada, de uma mata bem fechada, possivelmente até de uma mata preservada. Agora eles desceram ali do carro e nós vamos acompanhar para saber se realmente eles encontraram esse jovem. Nesse momento nós estamos aqui num ponto onde o corpo de bombeiros acabou de chegar junto com alguns mateiros. inclusive aqui os cães farejadores dos bombeiros militares, uma outra viatura, algumas caminhonetes que davam apoio a esses mateiros. E ali, segundo essas pessoas e também o corpo de bombeiros, está esse jovem de 16 anos. Aqui fica a uns 5 quilômetros do condomínio onde ele foi visto entrando com um amigo. No dia 21, na noite do domingo, eles então teriam bebido ali nesse condomínio e depois ele foi encontrado aqui. O local foi isolado para o trabalho da polícia científica e o corpo levado ao IML de Anápolis para autópsia. Até o fim da manhã desta quarta, o corpo de Bruno ainda não tinha sido liberado para o velório e sepultamento. A causa da morte continua sendo mistério. A última imagem de Bruno foi captada por uma câmera de segurança aqui nessa região, bem perto da ferrovia que corta a cidade de Vianópolis e já na entrada do condomínio. Ele estava na companhia de um amigo. Segundo a equipe de busca, a última vez que eles entraram aqui foi no domingo por volta das 7 horas da noite. Eles caminharam por cerca de 3 quilômetros. Duas horas depois, o amigo volta. A mesma câmera registra esse momento. Mas Bruno já não estava mais com ele. Essas imagens estão com a polícia civil. Nós fomos à delegacia de Vianópolis, mas o delegado disse que as investigações estão em andamento e que ainda não pode dar informações sobre o caso. Enquanto isso, muitas perguntas continuam sem resposta. O que aconteceu no domingo à noite? Onde está o amigo que acompanhava Bruno na noite de domingo? Por que foi encontrado um pedaço de madeira ao lado do corpo? Na cidade, a comoção em geral. É uma família muito querida, é de gente muito tradicional aqui do nosso município. Eles têm muitos amigos. É um pessoal que tem um coração muito bom. Sempre está aí disposto também a ajudar. E a comunidade pequena, né, acaba que todo mundo fica muito emocionado, né. Em relação a isso, tanto os amigos, os parentes. Ficou todo mundo, é de muita emoção e acho que agora para frente ainda vai ser uma temporada e vamos ver as investigações da polícia, né, que eu acho que é o mais importante aí é chegar no verdadeiro, no que aconteceu de fato, né. Aqui.